Oi gente, estou de volta. Já foi o primeiro vídeo, o segundo, o primeiro foi com o cilindro, foi esse aqui, a primeira aula, mostrei passo a passo aqui a base do cilindro, o segundo vídeo foi sobre a estrela, mostrei a base, os princípios aqui desse objeto, desse aparelho aqui, que é a estrela. Aí, vamos para a última aula, vamos falar sobre esse aparelho aqui, a carta, a carta dos mistérios, esse aparelho aqui, que parece ter um formato simples, mas ao mesmo tempo se torna bem difícil, porque é bem leve. Esse aparelho aqui, se você fazer uma apresentação ao ar livre, se estiver ventando, você está lascado, entendeu? No caso aqui, ele é muito leve. Eu mesmo, em algumas apresentações, já aconteceu de sair voando, essa carta aqui mesmo, essa aqui já me acompanha há bastante tempo, tem muitas histórias. a base. Então, vamos lá, vou mostrar aqui um pouco dela, olha, a base dela aqui. É o mesmo padrão, sempre no centro, sempre no centro. Ela é bem leve, leve até demais. Então, ela se torna bem difícil, para você ter esse equilíbrio, né? Você talvez colocar aqui no centro, para fazer esse movimento aqui, é chatinho, é complicado. Bem leve, muito leve. Vamos lá, então. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Vamos mostrar uma base para vocês. Então, vamos tentar girar, né? Para girar, o cilindro, a estrela e os demais aparelhos são sempre o mesmo movimento. Só modifica ou complica o formato do aparelho, o tamanho do aparelho, o peso do aparelho. Aqui é a mesma coisa, olha. Para fazer esse movimento aqui, girando, né? Aqui, você vai ter que estar sempre dando mais tempo para ele. Tem que ser muito... Fala o saldo também. Fala o saldo também. Fala o saldo também. Tem que fazer um ponto ou não, bem devagar. É um dois, bem devagar. Sempre um dois, bem devagar. Aqui, você não precisa estar igual no cilindro ou na estrela, arrastando o pé. Aqui, você sempre, olha... Gira, tipo dando um pulinho nele, olha. Sempre dando um pulinho, sempre dando pulinho, sempre pulinho, pulinho, pulinho. Por quê? Para ele não pegar uma velocidade igual a hélice e sair voando aí, igual passarinho. Então vamos botar esse movimento aqui, esse. Esse movimento, esse movimento, vai ter que fazer o quê? Abaixar, abaixa, levanta e empurra. No meu caso, vou ter mais facilidade com o pé direito. Então vou abaixar, levantar, empurra. Quando empurrar, quando você chutar, sempre vai deixar o esquerdo, o pé esquerdo de apoio, apoiando, e o direito empurrando. Abaixou, levantou, empurrou. No caso aqui, é mais de um pouquinho. Mas não deixa de ser um movimento mais, não tão agressivo, mas um pouquinho mais de força. Para quê? Para ele girar. Agora, vamos tentar botar nessa posição aqui. Equilibrar de cima. Aqui, o mesmo passo que eu passei na estrela, como passei no cilindro. Poucos para a base, está aqui na base, não está? Aqui você não precisa empurrar, jogar, nem fazer força. Pode girizar, olha. De novo, olha. Você deixou de ir na base, você vai correndo devagarzinho para trás, olha. E corre sozinho. E corre sozinho. Você vê aqui, olha. Um pé só. Eu sempre uso direito. Olha. Então, vamos lá. Novamente. Fazer o que ir na base. E correndo devagarzinho para trás, olha. Deslizou. Ele é rio, né? Arriou. Bota o pé direito. Nela, botou direito. Nessa que você botou direito. Você pode deixar até aqui o dedo, como uma, apoiando, olha. Para ele não cair, olha. Depois que você pegar o equilíbrio, você nem precisa mais desse apoio. Aí você vai aqui, olha. Apoiou. Olha. Equilibrou. Equilibrou. Pode botar no meio. Para um. Vamos botar aqui, olha. Um pé para aqui no braço. Um pé para aqui no braço. Para fazer esse movimento, você tem que deixar bem no centro mesmo. Tem que dividir direitíssimo. Não vai. Olha. Dividiu. E tem bastante concentração. Nunca deixar ele fugir desse círculo, né? Aí voltou. Mano que é mais de tudo, né? Aqui, podemos fazer uma sequência nas mãos também. Nesse caso, na carta, você pode aproveitar para você ter, acabar tendo a habilidade com as mãos. E você fazendo com as mãos, você também vai acabar, automaticamente, seu cérebro vai fazer você... Vai fazer seus pés entenderem o movimento, entendeu? Você vai estar fazendo aqui nas mãos, olha. Quando você jogar com os pés, automaticamente ele vai... Ele vai saber o que é para fazer. Que é esse movimento, olha. Mão. É isso aí. Aí. E... Podemos fazer... Esse movimento aqui. Mas esse movimento... É o movimento mais avançado e difícil. Opa, deixa eu marcar aqui o meu cadastro que está saindo. Né? Vamos lá. Isso aqui é complicado, hein, gente? Eu vou fazer primeiro e eu vou depois ensinar. Prestar atenção. Pronto. Primeiro passo. Vai vir para a base. A base lateral. Né? O seu pé esquerdo, ele sempre só vai dar a pesadinha, né? Ele só vai escorar. E o direito, que é o meu pé com mais base, que eu tenho mais firmeza, faz a sequência do movimento. Ó. Esquerdo. Viu? Ó. Esquerdo. Ó. Esquerdo. 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 E só apoia. Esquerdo. 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 Viu? Deixa eu voltar aqui. Esse foi um pouco desse aparelho aqui, da carta. É um aparelho muito difícil, muito mesmo. Todos são difíceis. Todos eles são difíceis. Mas cada um tem o seu grau, entendeu? Esse aqui, devido a ser bem leve, é muito difícil. Deixa o botão aqui, novamente. Deixa o botão aqui, então. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.